Rolando na pista com os cartas passando, um absurdo, quando terminou teve aquela história, todo mundo pediu desculpas, olha só, parece o UFC, que coisa feia, isso que é confraternização, a celebração dos pilotos, os caras ficaram aí minutos se estapeando, um papelão feito aí pelo Rodrigo e pelo Tuca, que coisa feia, hein? Que isso, olha aqui, a gente...